O que é a energia? O que é a energia? Há 15 anos atrás não havia praticamente nada e hoje em dia já temos 20% e estou convencido que daqui a 10 anos atingiremos o limite de 30% de necessidade de origem eólica e julgo que mais do que isso não será aconselhável. Porquê? Porque começa a ter muito peso. Eu tenho uma teoria é que nós não devemos ter uma tecnologia a fornecer mais do que 30%, um terço de uma mesma origem. Porque todas as origens têm as suas vantagens, os seus inconvenientes, os seus benefícios, tal como a nossa alimentação nós não devemos alimentar de um só produto, devemos variar. Há dois, três ou quatro que são base e depois vamos fazendo umas variações em roda disso. A mesma coisa se passa com a eletricidade porque a eletricidade eólica é renovável, é muito interessante, mas tem insuficiências, não é? E uma delas é que não consegue controlar a frequência. Nós temos uma eletricidade que funciona com 50 ciclos por segundo, chamada de 50 Hz e para isso tem que haver uma central produtora que é o Maestos que faz isso. E essas centrais terão de ser ou hídricas ou térmicas e que fazem esse papel e a eólica não pode fazer. Portanto, estará limitada num determinado montante, não é? Tanto há limitações, há outras que vão estar limitadas, por exemplo, falaram da biomassa. A biomassa não pode crescer indefinidamente porque a produção de biomassa em Portugal, mesmo que se vá para culturas energéticas, é limitada porque a área que está disponível e a produção está limitada. Mas quais são ainda os principais entravos às energias renováveis? Há várias. Não, os custos de implementação? Não, os custos são mais ou menos, têm a sua trajetória, já são até, se tornam-se bastante competitivos. Há problemas no nível do licenciamento e às vezes acho até bastante estranho porque muita vez do setor do ambiente é que se encontram os entravos ao licenciamento. Para mim é um contrassenso, porque pensa-se às vezes, já não sou de falar que às vezes as pessoas preocupam-se com a árvore e não olhar para a floresta, ou não às vezes vai se preocupar com a folha da árvore e não vê o impacto que tem. Mas também há, muitas vezes, problemas com o traçado das linhas elétricas. Estas centrais renováveis são centrais que estão espalhadas pelo país, tirando o repartido do recurso. Sejam biomassa, sejam solar, sejam eólicas, estão espalhadas e os consumos normalmente estão concentrados. E, portanto, existe, há que trazer dessas centrais, trazer a eletricidade à rede elétrica e há que construir linhas. E, muitas vezes, há muita dificuldade em construir linhas por dificuldades na aplicação dos terrenos, das licenças para a travessia dos produtores corporatários, que pensam que ali está uma galinha de ovos de ouro e vamos tratar de tirar o máximo partido, quando, muitas vezes, os projetos não aguentam essas coisas. Porque, se queremos eletricidades baratas, mesmo de origem renovável, temos de ter custos baratos. E as linhas são de custo importante. Mas o Governo está a dar o devido apoio às empresas, às grandes empresas que querem dirigir as renováveis? Às grandes e às pequenas. Uma das vantagens que têm as renováveis é que se podem haver centrais grandes e podem haver centrais pequenas. Portanto, não é necessariamente as centrais grandes que estão a receber, ou os grandes produtores que estão a receber apoio. Os pequenos também estão. Eu julgo que é muito importante que as pessoas percebam que o apoio às renováveis é dado não por subsídios à construção, à instalação, mas sim apoios que são dados na produção. Só recebe o apoio se fizer a produzir eletricidade. E esse apoio não vem do Governo, vem de todos nós consumidores. Portanto, nós que pagamos esse apoio. E esse apoio que está a ser dado é para combater desigualdades que existem sobre as fontes tradicionais que foram subsidiadas de uma outra maneira. Por exemplo, as centrais a gás, o ciclo combinado, não pagam a infraestrutura que foi preciso construir nos pipelines de gás para fazer isso. Só pagam isso parcialmente, porque a outra foi para ser financiada por nós todos, por dinheiro que foram obtido. E, portanto, há uma série de coisas que não estão niveladas e esse subsídio é permitir a instalação. Porque, mais adiante, daqui a cinco anos, ou até menos, em que a eletricidade de origem renovável já vai ser competitiva relativamente a outras. Nós sabemos que o custo da eletricidade está muito dependente do custo do petróleo. Há oscilações. E posso referir que, em 2008, nós só observamos os preços que o petróleo atingiu e a eletricidade renovável trouxe ao bolso dos consumidores uma poupança de 5%. Depois o petróleo baixou-se. A poupança deixou-se de uma poupança em um ano passado, em 2009. Não há dados para fazer as contas, mas se calhar trouxe uma crescente de 2% ou 3%. Mas este ano, se calhar, vai trazer outra vez outra poupança. E, no futuro, vamos ter poupança de uma forma consistente. E até 2020 o objectivo é cumprido. Ah, cumprido. Muito obrigada por ter estado muito sol a sol. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.